Deixa eu aqui Não vai me iludir, não perca o seu tempo Você não cumpriu o que me prometeu Acreditei no seu olhar Sem medo de arriscar Paguei pra ver O tempo todo foi atriz Onde eu errei me diz Parabéns, você conseguiu me suprir Vai, vai pra outro lugar Procure outro alguém Um novo ponto de partida Há poucas que beijar Um dia vou mostrar que eu sou a mulher Da sua vida Sua saída Mas quando se arrepender Não tenho a certeza que estarei te esperando As marcas desse amor A toda despedida vão estar cicatrizando Outra alguém poderá estar em seu lugar Me amando Que honra cantar com você, Daniel Dial Da Calcinha Preta Valeu, Aninha Suárez De certo sentido Porque vocês são demais Acreditei no seu olhar Sem medo de arriscar Paguei pra ver Se o tempo todo fui atriz Onde eu errei me diz Parabéns, você conseguiu me surpreender Me surpreender Vai, vai pra outro lugar Procure outro alguém Um novo ponto de partida As poucas que beijar Um dia vou mostrar que eu sou a mulher Da sua vida Sua saída Mas quando se arrepender Não tenho a certeza que estarei te esperando A marca desse amor A toda despedida vão estar cicatrizando Outra alguém poderá estar em seu lugar Me amando Vai, vai pra outro lugar Procure outro alguém Um novo ponto de partida As poucas que beijar Um dia vou mostrar que eu sou o homem Da sua vida Sua saída Mas quando se arrepender Não tenho a certeza que estarei te esperando As marcas desse amor E a dor da despedida vão estar cicatrizando Outra alguém poderá estar em seu lugar Me amando Pra quem prazer Eu sou o homem porque eu sou o homem A CIDADE NO BRASIL